Sol desistiu de viver uma história de amor e foi atrás de seus sonhos. Sou eu, Sol, eu acabei de chegar aqui. Mas o peão não consegue esconder a sua grande decepção. E a vida desses dois pode ficar mais complicada do que eles imaginam. É crime querer ter uma vida melhor. Você não vai pra lugar nenhum, está acabado. Mariana, você não pode se exaltar, Mariana. Você ficou revoltado porque a Sol foi embora. Não, não tem nada a ver com a Sol. Não, mas nem pensando na Sol, Jim. Hoje, América.